Oi gente, hoje é terça-feira, dia 5 de setembro, bem-vindos a mais um vlog Já é de noite, eu gravo muito de noite porque é quando eu consigo ter mais tempo E aí eu vou começar esse vlog pela parte que eu penso que mais interessa pra vocês Que é mostrando uma dica E aí depois eu vou continuar a gravação do meu dia, aliás, da minha noite Das coisas que eu vou fazendo por aqui Eu vou pedir pra você que eu sei que é uma pessoa legal Que eu sei que você pensa no bem dos outros Que eu sei que você quer que as outras pessoas também tenham esse conhecimento Que você compartilhe esse vídeo com seus amigos Porque assim, mesmo quando eu gravo o vlog aqui Eu tô sempre buscando maneiras práticas pra resolver as coisas Pra facilitar a vida, sabe? Justamente porque o objetivo é ter mais tempo pra outras coisas Não tá passando perrengue, não ter que, sabe? Parar a vida porque aconteceu não sei o que por causa de não sei o que, sabe? Então assim, evitar problemas também Então mesmo em vlogs eu tô sempre dando uma dica ou outra Então se puder compartilhar você é uma pessoa linda Antes de tudo, deixa eu mostrar pra vocês Que eu coloquei essa gradezinha de madeira ali na porta encostada Que é só um sinal pros meus cachorros Que eles não podem entrar aqui agora É sempre que vamos fazer alguma coisa que é perigosa, né? Seja pra cachorro, pra criança, seja o que for Manter eles longe enquanto a gente tá fazendo Porque eu vou mexer com ferro, vou mexer com tesoura e tal Então manter eles longe Vamos logo pra situação Você abriu um pacotezinho de mantimento Igual eu assim, talvez, cagada desse jeito Aí talvez você seja aquela pessoa que como eu Despejo às vezes num pote de mantimento Eu despejo, já mostrei aqui São garrafas de iogurte Eu coloco arroz, eu coloco açúcar, garrafas de iogurte Como eu moro sozinha, então a quantidade que eu faço de comida é menor Então pra mim é mais fácil pegar e despejar Mas às vezes sobra, sabe? Não cabe tudo Aí isso aqui fica guardado lá Ou então você abriu pra fazer uma receita de alguma coisa Sobrou um negócio Aí você, o que geralmente você faz? Você faz isso, né? E coloca um pregador e guarda Ou então Você tem esse pregador aqui Que é próprio, né? Pra fechar aquele buraco, né? Que você abriu Aí você vai E fecha aqui E aí fica essa coisa ridícula Dentro do seu armário Ou você pega aquele negocinho aqui E você Amarra assim, né? Igual um negocinho de pão, né? E tem algum problema nisso? Não, não exatamente, né? Tem a questão estética Que o negócio fica horroroso Mas, né? O que que é a estética? Perto dentro das outras coisas É... Tem o problema de espaço, né? Porque como o negócio não tá bem Bem, bem, bem É fechado A gente quer da festa assim, tá? Mas também coisa Você fica com pouco espaço Lá no seu armário Mas o problema maior não é isso É tipo assim Igual você usou esse negocinho de pão Pra fechar Se tiver um minimozinho espaço assim Que der pra uma formiga entrar E se o negócio for de arroz A formiga vai entrar Aí um dia você vai abrir o seu armário E vai tá cheio de formiga lá dentro Ou então você colocou o negócio lá O negócio caiu, sei lá Aí o pregador soltou Aí cai aquele mantão de mantimento Pelo armário todo Aí pode dar bicho, etc e tal Ou então Ah, você tá lá O negócio tá lá no canto Mas aí você enfiou uma outra coisa Aí faz o negócio cair Sabe? Esse é o problema E aí Essa é o que eu vou ensinar pra vocês É a maneira mais fácil Mais prática Mas legal também De você fechar É novamente Essas embalagens Que você abriu Aí a primeira coisa Que eu vou fazer É cortar Mais rentezinho Aonde tá A quantidade do negócio Que eu tenho Tá? Aí Ou você pode dobrar Assim E fazer o procedimento Que eu vou mostrar Ou então Com ele inteiro Assim mesmo Você pode fazer Tá? Agora a gente vai ligar O ferro de passar E coloca naquela parte Mais forte Que é a parte do linho Isso daqui Gente É papel de pão De um pão Que eu comprei Aí eu vou dobrar Dar uma dobradinha E aí aqui Ó Eu vou colocar A parte de trás Do plástico E a parte da frente Também Tá? Aí ó Envolvi o papel Por trás E pela frente Eu tô gravando Fazendo tudo Com uma mão só Né? Aí agora Peguei O ferro de passar Aí eu vou passar Por cima Fazendo com as duas mãos É mais fácil Tá? Vou passar por cima Com o ferro Bem quente Né? Na parte do Linho Que é a parte Mais Mais É a parte Mais quente Né? Ó Fui Ó Voltei Pode ir umas duas Três vezes Então Depois de passar O ferro Assim Umas três Quatro vezes Mais ou menos Você já pode abrir Você já pode abrir Pra ver Se já fechou E Voilá Claro que pode fazer uma coisa Mais bonitinha Menos torta Pode fazer um pouco maior Órvalo Igual eu fiz Bem mais apertadinho Né? É E aí Ó Você já pode guardar O seu negócio Olha aqui Ó Em segurança Porque já fechou Eu só dobrei Esse papel Assim Né? Várias Vezes Porque Este é um plástico Mais fino O que eu fiz Ontem à noite Que eu vou mostrar Pra vocês Que é outra coisa Como é com plástico Mais grosso Eu não precisei De dobrar Tanto assim Esse papel Mas agora Vocês já aprenderam A fazer isso E podem fazer Com todos Seus mantimentos Aí É Eu vou mostrar O que eu fiz Ontem Ah Esqueci de falar Você tira o ar Tá? Você vai pegar Um saco Lá de mantimentos Vai Tira o ar Dele O que você Conseguir tirar E depois Você vê A distância Que você quer Né? Do negócio E aí Passa Aí você guarda Quando você For usar de novo Aí sim Você vai cortar Então por isso Às vezes Uma distância Maior é melhor Né? Já que você É For usar Aquilo ali Já é um restinho Que eu já vou usar A próxima vez Que eu abrir Eu já vou usar Tudo de uma vez Né? Então por isso Que eu colei Né? Colei com ferro Né? Bem rentezinho Como eu disse Mostrar o que eu andei Fazendo Mas eu vou ter que mostrar Meio de longe Olha aqui Aí Vamos lá. E agora eu vou explicar pra vocês o que é isso. Vamos lá. Pra quem não sabe, eu tenho seis cachorros. Não que eu tivesse sonhado algum dia em ter seis cachorros. Mas foram situações de... Ah, em que eu vi situações de maltratos, né? Do cachorro na rua, essas coisas assim. Ai, peraí, tem um cisco aqui no meu olho. E aí chegou uma altura que eu me vi obrigada a ter que ficar adotando cachorro. E hoje em dia, resumo, tem oito anos que eu tenho seis cachorros. Só que os meus cachorros, eles não são como cachorros comuns. Você imaginar seis cachorros, eu tenho quintal. Mas você imaginar seis cachorros livres e felizes pelo quintal. Não, porque como eles foram adotados em alturas diferentes, Os meus cachorros são muitos bravos, ciumentos, assim, entre eles, sabe? Então, assim... Se eu deixar um aqui, que é o Franz Kafka, que é um dos mais antigos que eu tenho. Se eu deixar ele junto, por exemplo, com o Biadio, que é o mais recente, foi o último adotado. Se eu deixar eles juntos, dá briga, mas briga de arrancar sangue um do outro, De um tentar matar o outro. Ou seja, meus cachorros são inimigos. Eles não podem ficar juntos. Então, eu tenho toda uma logística para a paz e tranquilidade dessa casa, Que inclui que um não possa nem sentir o cheiro do outro, sabe? E aí, outro problema que eu tenho é que meus cachorros, eles são de tamanhos muito diferentes, né? Então, assim, se um... Se, por exemplo, o Biadio for brigar com o Tolstói, Pô, o Biadio é, sei lá, cinco, seis vezes maior que o Tolstói. Uma bocada dele come a cabeça inteira do Tolstói. Mas o Tolstói quer abusar, do Tolstói ele provoca, sabe? Então, eu tenho toda uma logística para eles aqui em casa. E aí, eu tenho que estar sempre arrumando uma coisa ou outra, Ou buscando alguma alternativa, sabe? Para eliminar o meu cansaço também, o estresse, né? Para buscar formas melhores para eles, né? E lembrando que, né? Eu não vivo apenas para os meus cachorros, né? Eu também trabalho dentro da minha casa. Eu atendo clientes dentro da minha casa. Então, se já é difícil a pessoa cuidar de um cachorro só, Quanto mais, assim, de seis e ainda tendo que trabalhar, Ainda tendo que fazer um montão de coisas e tal. Eu só estou relatando, né? Ou, assim, eu nunca quis ser cachorro, Mas hoje eles são os amores da minha vida. Para mim, é como se fossem filhos de verdade, né? Já estão oito anos comigo. Mas só relatando que é uma rotina, assim, É bastante estressante, às vezes. É muito movimentada. E muitas vezes eu tenho que buscar algumas alternativas para eles. E aí, o que acontece? O Franz Kafka e a Matahari, Que, inclusive, são os que mais aparecem aqui no vídeo, São os que ficam dentro de casa comigo. Por isso que eles aparecem mais no vídeo. Porque eles estão mais tempo comigo. Porque eles são os mais antigos, né? Então, já estão há muito mais tempo comigo. Então, eles têm uma educação que os outros também não têm. Eles dormem na minha cama, inclusive. E quando eles querem fazer xixi, por exemplo, Geralmente eles vêm lá, lambam a minha cara, Fala comigo o quê? Olha, minha mãe me leva ali atrás para fazer xixi. Mas, às vezes, pode acontecer de eles quererem fazer xixi de madrugada. Ou eu não acordar, eu estou morta, descansada e não acordar. Ou então... Aí, o que eles fazem? Eles se viram. Mas como é que eles se viram? Eu coloco um plástico bolha por cima de uma cadeira. Envolvo toda uma cadeira com plástico bolha. Deixo assim, é uma cauda, assim, sabe? De plástico bolha. Aí, o menino, por exemplo, né? Que gosta de levantar a perninha, né? Para fazer o xixi dele. Ele vai lá no plástico bolha. De madrugada, né? Faz o xixi dele, cocô, lá no plástico bolha. E aí, de manhã, é só eu recolher esse plástico bolha e lavar. Até lavo, geralmente, no chuveiro com água quente. Já os pequeninos, que é a Marilyn e o Tolstói, eles fazem no quartinho deles mesmo, no chão. Porque eu ainda não tive tempo de educá-los. Explicar a eles qual o lugar certo, sabe? De ficar muito tempo com eles, explicando onde é que se faz o xixi, onde é que se faz o cocô, etc. E o Biádio e a Pandora, que são os maiores, eles ficam no quintal a maior parte do tempo. Na parte maior do quintal, a maior parte do tempo. Eles têm uma varanda que fica fechada só à noite. Mas aí, durante o dia, eles fazem xixi e cocô lá no quintal. Mas por que eu fiz este plástico? É porque, no caso dos pequeninos, o Biádio e a Pandora, eles têm uma varanda onde eles dormem à noite, né? E aí, tem um sofá e tem uma caminha. Eles não dormem junto porque eles se toleram, eles se dão bem durante o dia e tal. Mas a Pandora não suporta que fique... Ela não gosta de abraço, ela não gosta que fique grudada com ela. Então, se ela tá deitada no lugar e ele vem e deita junto, aí ela começa a latir pra ele o tempo todo e tal. Ela não suporta. Então, eu tive que ter, na varanda, um espaço que seja dela dormir e um espaço dele dormir. Não tem uma coisa... Ah, o sofá é dele, a cama é dela, não. Onde ele estiver é onde ela não quer estar. Então, ela vai estar no outro lado. Ela não gosta de ficar perto. E aí, se bem que eu tenho na caminha, eu coloquei lá um edredonzinho, sabe? Cheio de espuma, que não sei o quê. Ela, por acaso, não rasgou pra comer espuma. É, ao contrário dos que daqui de dentro fariam. O Franz Kafka e o Matahari fariam isso. Arrancar o... 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 O algodãozinho, né? Que tem por dentro, né? Que deixa mais quentinho, né? Do edredon. Mas o que ela faz? Ela arranca o negócio da caminha. Elas... Todo dia de manhã é isso. Eu vejo o edredon tá lá longe. Ela leva pra longe, coloca ele no chão. Dorme isso por cima do edredon, mas no chão, mas não na caminha. Isso é ela. Não tem como ficar vigiando, falar, não faça isso e tal. Ela quer assim, então tudo bem. É... E aí, voltando ao Tostoi e a Marilyn, né? Que são os menores. Eles antes, eles dormiam dentro de um armário, sabe? De uma estante com a mãezinha deles e coisa e tal. Depois a mãe deles faleceu. E aí, recentemente, não tem muito tempo, que eu peguei uma cama de solteiro. É... E eu montei essa cama de solteiro para os dois. Só que, como eu disse, eu não tive tempo de educá-los sobre essa coisa. De aonde fazer xixi, essas coisas assim. E não tem como ficar. Se são seis cachorros, assim, eu faço o máximo que eu posso. Mas é claro que eu sempre vou falhar de não conseguir vigiar todos ao mesmo tempo. E aí, como eu disse, eu montei uma cama de solteiro para eles recentemente lá no quarto. Eu não vou mostrar ainda não, sabe? Aos poucos eu vou mostrando as coisas aqui de casa. É... Mas eu ainda não vou mostrar esse quartinho deles, não. Aos poucos eu vou mostrando as coisas aqui quando for me sentindo mais à vontade. E aí, eu montei lá uma cama de solteiro. Tem um colchão lá. Então, meu receio... Até hoje, já tem meses que eu montei essa cama, sabe? Mas até hoje, não fizeram xixi lá nessa cama. Mas eu tenho receio que uma hora devia a neta lá de fazer. E, por exemplo, agora, tá voltando o tempo frio. Se eles fizeram xixi no colchão... Cara, é muito tempo para você colocar o negócio no sol, para o negócio secar e coisa e tal. Já basta, né? Os edredons, cobertor, assim, que eu tenho que lavar deles, assim, que demoram a secar. E eu não quero que eles molhem, né? O colchão... Já comeram o colchão, tá? Assim, uma parte do colchão já foi mordida. É... Eu vou costurar. Mas aí, o que eu fiz? Por que eles não fizeram ainda xixi nesse colchão? Porque desde o início que eu fiz, eu peguei... Eu queria colocar sacos... Vou colocar plástico, né? No colchão, para eles não fazerem xixi no colchão. Colocar o plástico, depois colocar, né? O lençol, as coisas assim, por cima, né? Só que, assim, se eu fosse usar o plástico, até esse plástico comum que vem quando você compra um colchão novo... O plástico é muito fino para eles. Lembre-se que cachorro, né? Tem unha e tal. E vão ficar pulando o tempo todo ali, vai estragar. Então, eu precisava de um plástico que fosse mais grosso, sabe? E aí, o plástico bolha, por exemplo, ele também não é tão grosso. Eles iam querer ficar mordendo, essas coisas assim, sabe? E aí, eu tive ideia de pegar o próprio saco da ração deles e de colocar lá. Só que aí, para não ficar soltando, eu quis emendar um saco no outro. Aí, a primeira coisa que eu fiz, a primeira tentativa que eu fiz, foi colar com cola super bonde. Só que não deu muito certo. Descolou tudo. E aí, por isso, agora, com essa técnica que eu ensinei para vocês com o ferro de passar, eu vou mostrar aqui. Aí, eu consegui agora unir novamente e fazer tipo um lençol inteiro, só com os sacos de ração. Ficou unido um no outro. Eu só juntei assim, ó. Fiz isso com a mesma técnica que eu ensinei para mantimento. Aí, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo uma bainha. Para não ficar, só para não ficar muito esquisito, sabe, gente? Com o ferro também. Eu vou juntar assim, né? Vou colocar o papel. Vou passar. E vou fazer uma bainha. E vou colocar lá no cartinho deles, porque eu tenho que trocar a roupa de cama deles. E aí, tá bem que eu já fiz isso. Mas, menos uma coisa para resolver. Só vou fazer agora. Vou fazer agora essa bainha. É, só para ficar direitinho, né? Porque eu tenho que dar banho neles primeiro. Então, tem que ser os primeiros a tomar banho. Infelizmente, o tempo estava bom para caramba. E agora, o tempo já está ruim de novo, sabe? Ai, que raiva. Coloquei a roupa que eu estava ontem. Acho que é ontem que eu estava com essa roupa. Porque eu já coloquei o plástico lá na cama das crianças. Já coloquei lençolzinho novo. Mas, agora, eu preciso dar banho nas crianças. Que adianta, né? Está tudo limpinho. E elas não estarem. Então, eu vou dar banho na Marilyn e no Tostoy. Está de noite? Está. Não seria bom ter dado banho mais cedo? Sim, mas eu não tive tempo mais cedo. Está frio? Não está tão frio assim, entendeu? E aí, eu vou dar banho quentinho e tal. Bonitinho. Depois, eu vou secar com o secador. E como eles são menores, é mais fácil eu dar o banho neles. Então, bora lá. Não vou gravar, não. Porque eu já gravei vários banhos em cachorros aqui. Vou lá dar o banho. Começar pela Marilyn. Oi, gente. Vovó já me deu banho. Agora, eu vou cortar a unha antes dela me secar com o secador. Eu vou cortar a minha unha porque está muito grande. Né, minha filha? Coisa linda demais de mamãe. Não vou amar muito. Gente, olha aqui. Eu não precisei nem de secador. Eu estou quase toda sequinha. A vovó só vai passar o secador rapidinho. Só para aquela parte que eu não estiver secado. Mas eu já estou quase toda sequinha. No tempo que a mamãe ficou aqui, ó. Cortando a minha unha. Eu não gosto de cortar a minha unha, não. Mas eu tenho que deixar porque a mamãe só faz coisa para o meu bem, né, mamãe? Né, minha filha? Deixa a coisa para o meu bem. Agora, gente, vocês prestam atenção. Vocês prestam atenção. Aqui quem tomou banho aqui foi Tostói. Gente, ele está muito cheiroso. Ele é um neném de vovó que está muito cheiroso e que vai cortar a unha agora. Mas eu não gosto de cortar a unha. E aí a vovó está aqui me enrolando para poder cortar a minha unha antes de me secar. Porque aí a unha está macia e é fácil de cortar a vovó. Nossa, mas ele é muito lindo, gente. Por que ele é tão lindo assim? Eu não sei por que ele é tão lindo desse jeito. Olha que coisa mais bela. Ele é muito bem. Bem, gente, já estou aqui na cama com esse meu grudinho chamado Franz Káfika. Já é meia-noite e meia. Ele está aqui, ó. O olhinho dele já está com sono já. Mas ele está esperando a mamãe fazer a oração do anjinho da guarda das crianças. Nós vamos fazer a nossa oração aqui. Aí a gente vai dormir. E então até o próximo vlog. Beijinhos.